O que aconteceu aí, Rabino? Tudo certo? Tudo certo, só esse terno aí que não cabe mais em mim, mas tá tudo bem. Pode gravar, vamos lá. Olá, meus queridos amigos e amigas! Ontem eu recebi muitas perguntas pelo direct do Instagram, quando eu abri a caixinha de pergunte ao Rabino. Todas as perguntas eu não consegui responder pelo direct do Instagram e pelos stories. Mas o que não deu tempo de responder lá, eu vou responder aqui. E se a sua pergunta entrou nesse vídeo ou não, você só vai saber se ficar até o final. Primeira pergunta que foi selecionada é do seguidor BS Gomes ADV. Ele perguntou o seguinte, a palavra Tzedakah significa caridade ou justiça? Tzedakah, mais conhecida como caridade, é um dos pilares do judaísmo. Está escrito Olam Chesedibane. O mundo foi criado sobre esse pilar que é a bondade. Porém, poucas pessoas sabem que Tzedakah, mais conhecida como caridade, literalmente, se você for traduzir a raiz da palavra Tzedakah, vem de justiça, Tzedek. Por quê? É que compartilhar o que temos com os menos favorecidos não é algo bonito de se fazer. E sim, é o justo, é o correto. A Tzedakah, na verdade, é a justiça social. Você pode compartilhar com os outros o seu tempo, a sua experiência. Um sorriso! Sorria com alegria! Tudo isso são formas de caridade. E ninguém está isento disso. Não importa com o quanto você foi abençoado, você sempre vai poder compartilhar algo com outra pessoa. Comece com uma moedinha por dia, na caixinha de Tzedakah. Esse hábito vai influenciar o seu caráter. Próxima pergunta, que foi selecionada do seguidor RLC Braga. Quantos anos tinha Tzedakah quando foi levado ao sacrifício? Interessante a pergunta do seguidor RLC Braga. Veja bem, Abraham Avin, o nosso patriarca Abraão, foi testado dez vezes. E o décimo teste, o mais difícil de todos, que deu a ele o título de Yehudi, de judeu, e recebeu o seu Nefesh Yehudi, foi Akedat Tzedakah. O sacrifício de Isaac, o seu filho, o seu filho único, com a mulher que ele amava tanto, Sarai-mei, na nossa matriarca Sarai. Ele estava disposto a levar ele até o altar e sacrificá-lo. Práxia. Óbvio, todos vocês conhecem que no momento da Akeidá, um anjo segurou a mão de Abraham Avinu, e Deus falou pra ele, Atai, Adat, e agora eu sei que você realmente é fiel. Esse foi o décimo teste, o teste mais difícil. E contradiz toda a personalidade de Abraham, que era a bondade personificada. Hesed le Abraham. Yitzhak, de acordo com Urashi, o principal comentarista da Torá, tinha 37 anos no momento da Akeidá. E é importante salientar que ele estava ciente do que estava acontecendo e estava disposto a morrer, Al-Qidu Shashem. Ele estava disposto a entregar a sua vida para o Criador. Então o teste não foi apenas pra Abraham, como também pra Yitzhak. Poucas pessoas percebem esse detalhe. Olha o refresco, venha tomar o refresco pra refrescar o calor. Compra um pra mim? Não, mas um bom. Aqui parece de limão, é de groselha e tem gosto de tamarim. Deus do livro, Zé, eu não entendiíssimo. E a última pergunta dessa edição da Ravzani, responde André Matos Underline. Qual a visão do judaísmo com a maçonaria? Olha, nunca ninguém me perguntou isso. Sabem que tem aqueles que querem falar que a maçonaria começou com o rei Salomão e tem bases judaicas, mas eu nunca encontrei nenhuma fonte relacionada a esse tema vinculando a maçonaria a Shlomo Amélech, ao rei Salomão. Mas eu andei pesquisando. Inclusive eu tenho colegas e autoridades que fazem parte da maçonaria. Inclusive eu já fui até convidado pra dar uma palestra na maçonaria. E pelas minhas pesquisas, as informações que eu recebi foram de que a maçonaria não tem nenhuma prática idólatra. Ao contrário, são pessoas de bem, lideranças, pessoas que possuem uma posição chave na sociedade. Eles estão reunidos em prol do bem da humanidade. Não existe nenhuma prática de idolatria que proibiria um de nós de frequentar. Essa é a minha opinião, a minha visão é de que não tem nenhum tipo de proibição. Porém, existem outras lideranças rabínicas que querem proibir pelo fato de ser algo novo, um cerimonial novo, diferente das nossas tradições. Portanto, você que me assiste, você que quer frequentar, você pode frequentar? E se você não quer frequentar se baseando nas opiniões que proíbem, por ser um cerimonial diferente das nossas tradições, também fique à vontade para não frequentar. Eu acho que, nesse caso, cada um deve se aconselhar com o seu rabino, com o seu mestre, assim como em todos os assuntos da sua vida. Ah, nosso tempo desta gravação acabou. A pedidos da produção, nós estamos deixando o Ravsani Responde mais curto para podermos gravar mais e mais edições, porque a nossa agenda é corrida, a sua também. Então, eu já deixo no ar a pergunta que eu vou responder na próxima edição, que é a seguinte, o Muro das Lamentações, o Kotelamaravi. Qual a importância dele hoje em dia? Ficou curioso? Então, não percam a próxima edição da Ravsani Responde. Fui!